Boa noite a todos. Então, para começar, vou cantar aqui na música do Fado Jorgino. As Asas, para todos vocês. As Asas, para todos vocês. Descorre do meu cansaço. Só quem ama tem razão. Para entender a emoção. Que me das no teu abraço. Só quem ama tem razão. Para entender a emoção. O que me das no teu abraço. Eu quero lançar raízes e viver dias felizes na outra margem da vida. Solta os cabelos ao vento. Solta os cabelos ao vento. Mudei riso e se lamento. Aprecemos a partida. Aprecemos a partida. Mistura a partida. Aprecemos a partida. Aprecemos a partida. Em 여러분들os que somosdzidados. Como garras A um passado Tão duro Corta Comigo as amarras Que nos prendem Como garras A um passado Tão duro Esquece o tempo E a dor Pensa só no nosso amor Vem dar-me A tua mão Sobe Comigo encosta Porque quando A gente gosta Ninguém cala O coração Sobe Comigo Enquanto Porque quando a gente gosta Ninguém cala o coração Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada E vamos cantar todos Aquela canção que é nossa A casa portuguesa Já sabem que era a vossa colaboração Principalmente Nessa parte que vocês sabem Dos beijinhos Está bom? E então Numa casa portuguesa Numa casa portuguesa Fica bem Fica bem O povo nunca é esperto Fica bem A alegria de pobreza Está neste grande riqueza Para dar e ficar Fica bem 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 Uma promessa de beijos E os abraços bem apertados Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa, é com certeza É com certeza uma casa portuguesa O conforto pobrezinho do meu lar Há fartura de carinho E a cordilha de janela ao voar Parece o sol que bate nela Falta pouco, pouco chinho para a hora de ar Esta existência seja ela Há o amor, o pão, o vinho Calma o vento perdinho A colocar na tigela Quatro paredes ganhadas Um cheirinho ao fim Um cacho, tuvas doiradas Tua rosas, o jardim Um sol de zé de azulejo Mais o sol da primavera Lindos Lindos Mas agora sou eu Somos nós Mandamos beijinhos para eles Beijinhos para todos Um bom Natal E um feliz ano novo Uma promessa de beijos E abraços bem apertados Dois braços à nossa espera É uma casa portuguesa É com certeza É com certeza Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa É com certeza É com certeza Uma casa portuguesa Muito obrigada Beijinhos a todos